E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês cupons de desconto do Mercado Livre. Cupons como vocês aproveitarem as promoções aqui do Mercado Livre. Então se você quer aproveitar muito e saber cupons de desconto, vou falar aqui no vídeo pra vocês. Pra quem não conhece o Mercado Livre, é um site que também tem um aplicativo em que você pode fazer diversas compras e diversas lojas de todo o mundo. Além de você poder fazer as compras nacionais, tanto de pessoas quanto de lojas, você também pode fazer compras internacionais e ter frete grátis com isso. Além disso, o Mercado Livre também tem um sistema de entrega que você pode receber o seu produto no outro dia com entrega grátis. Então tem vários benefícios pra você aproveitar aqui no aplicativo e no site do Mercado Livre. Diferente dos outros vídeos, esses cupons não vão estar na descrição do vídeo. Por questões do site e também porque você precisa usar os cupons pelo aplicativo. Então ao invés de você entrar pelo link, eu vou falar o cupom pra você aqui no vídeo. Não vai ter nada na descrição, então presta atenção. Quando eu falar os cupons, vou deixar aqui na tela pra vocês verem qual que é e poderem aproveitar. Vou mostrar o passo a passo pra usar os dois cupons que eu vou mostrar aqui. E aí eu falo o cupom pra você aqui na tela do vídeo. Lembre-se, não vai estar na descrição, tem que pegar aqui no vídeo mesmo. Eu vou falar dois cupons, um com um super desconto pra compras acima de R$180,00 e outro desconto sem valor mínimo. Então pra qualquer produto aqui do site do Mercado Livre. Então se você quer 10% de desconto em qualquer produto do Mercado Livre, vou falar aqui pra vocês esse super cupom de desconto também. Então vou falar esses dois cupons de desconto com um passo a passo e vou mostrar eles aqui no vídeo. Lembre-se, pra usar os cupons no aplicativo, certo? Já tô aqui no aplicativo pra mostrar pra vocês. Aqui em cima já tem um folder em que você pode ver promoções e já usar o cupom de desconto nessas promoções. Pro Universo Geek tá com 30% de desconto. Aqui o melhor pra você em questão de games também tá com 35% de desconto. Descontos em eletrônicos no geral, 40% de desconto. E os melhores smartphones também com 30% de desconto. Estão com frete grátis, então vocês podem ver que são várias promoções. Eu já tô com esse visto recentemente porque eu quero mostrar pra vocês como eu posso usar em um produto super requerido que é esse Google Assistente. Pra você poder automizar sua casa e fazer diversas outras coisas. Pra você poder acessar ele ou outros produtos, pode ir por qualquer lugar do site ou aqui pelos folders mesmo. Você pode vir nos produtos com 40% de desconto que são da área de eletrônicos. Então você pode ver TV, celular, várias coisas dentro do aplicativo do Mercado Livre, certo? Controle, várias coisas que vocês poderem aproveitar. E aqui tem o próprio Google Assistente que ele tá com desconto, certo? Vou clicar pra vocês e tá com 33% de desconto. Então ele em vez de tá custando R$299, ele tá custando R$199. R$100 a menos. Eu já estou economizando R$100 nesse produto aqui no Mercado Livre, beleza? Então, aqui você pode ver que ele tá com entrega grátis no endereço que eu estou selecionado aqui como teste pra vocês. E pra você poder colocar o primeiro cupom, é muito simples. Você vai vir aqui na página onde você tá e vai clicar em comprar agora. Cliquei aqui em comprar agora, então ele já me trouxe pra essa página de proteger seu produto com garantia estendida. Você tem até 12 meses de garantia de fábrica. Aí eu posso clicar em adicionar 24 meses pra pagar essa garantia a mais. Caso não queira, eu posso clicar em não, obrigado. Cliquei aqui em não, obrigado. Mas antes de continuar, queria falar pra vocês que esses cupons de desconto e diversos outros estão no grupo do Telegram. Lá a gente fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então se você quer economizar muito, tanto no Mercado Livre como em diversos outros sites, entre no grupo do Telegram que os cupons de desconto chegam em primeira mão lá. Então entre e aproveite muito todos os cupons de desconto e promoções. Caso você não use Telegram, não tem problema. Entre no grupo do WhatsApp que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então corre pra não perder nada. Vim aqui que tá frete grátis pro endereço que eu coloquei. Pra maioria dos endereços deve tá frete grátis, porque o Mercado Livre tá rolando com essas super promoções. Então eu vim aqui em grátis e ele vai me dar opções de pagamento. Aqui nessa página é onde você coloca o cupom de desconto. Então você pode falar com cartão, com boleto. Eu vou vim aqui em insira seu cupom de desconto e vou colocar o primeiro cupom de desconto pra vocês. Vou clicar aqui e o cupom é super. Vou clicar em confirmar. E pronto! Eu paguei minha conta com 50 reais de desconto. Então vocês podem ver que o meu assistente da Google, que deixa a casa totalmente automizada, que eu posso ouvir música, fazer diversas outras coisas, tá saindo de 300 reais por 149, pela metade do preço. Porque além dos 30% de desconto que estava rolando no próprio produto, pela aba que eu comprei, eu ainda tô recebendo esses cupons de menos 50 reais. Então eu tô pagando 149 reais num produto de 300 reais. É muita economia e muito desconto. Então agora que eu já mostrei esse cupom de desconto pra vocês, vou mostrar o outro cupom de desconto pra vocês poderem aproveitar muito aqui no aplicativo do Mercado Livre. Mas antes de continuar, eu quero falar pra vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações e darem like aqui nesse vídeo. Pra quem não sabe, a gente é um canal que fala cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro. Então se você gosta de comprar essa internet ou quer aprender mais sobre isso, se inscreva aqui no canal pra você não perder nada. Também comenta aí se você gostou dos cupons, se você quer mais cupons do Mercado Livre pra gente trazer pra vocês e de quais lojas vocês querem cupom. Porque a gente vai trazendo sim os melhores produtos pra vocês e sim o que vocês mais desejam. Bom, pra vocês economizarem muito, eu tô aqui na página de ofertas do dia pra usar nessa página o cupom de 10% de desconto. Porque dessa forma você acumula tanto a oferta do dia quanto o cupom de desconto. Então você consegue economizar cada vez mais. Aqui na aba de oferta do dia, você vai ver todas as ofertas, oferta relâmpago, manutenção doméstica, celulares, notebooks, por menos de R$100, então vários produtos mesmo pra você poder aproveitar. Pode filtrar pelo filtro e encontrar as coisas que você prefere, caso você queira uma TV ou alguma coisa mais específica. Ou você pode vir aqui na aba e ver quais os produtos que estão na promoção hoje. Então tem muita coisa, celular, várias coisas mesmo. Pode ver que esse aqui tá com 25% de tudo vendido, porque tá com uma super promoção. Vários mesmo rolando com um super desconto aqui no aplicativo do Mercado Livre. Então qualquer um desses produtos você pode estar usando com o cupom de desconto. As máscaras também aqui rolando com muita promoção, calça, várias coisas mesmo. Então dentro dessa aba você já pode vir aqui e procurar qual produto que você queira usar com cupom de desconto. Pode ver que tem kit com 10 lâmpadas, várias coisas. Vou clicar em algum filtro, vou clicar nesse por menos de R$100, porque caso você queira comprar várias coisas, mas não queira gastar mais de R$100 e ainda assim usar o cupom de desconto, tem também essa opção aqui no site. Então ó, tem todos esses produtos aqui por menos de R$100 pra você poder aproveitar. Eles estão com a oferta do dia. Vou escolher esse fone aqui então, tá? Tá com frete internacional, então frete grátis. Cliquei em Entendi. Então é um frete... Além de ser um produto internacional, vou estar pagando frete grátis. Então você pode ver aqui melhor sobre o fone, ele é Bluetooth 5.0. Então além dele estar com esse super desconto de R$177 por R$94, ele está com quase R$100 de desconto. Consigo usar ainda mais a promoção. Pode ver que tem várias fotos dele aqui, cor do produto. Então pode ver que é um produto bem legal, que você está pagando um preço super barato. Porque é um produto de quase R$200, você está pagando menos de R$100. Então além dessa super promoção que já está inclusa no fone de ouvido, você ainda pode colocar o cupom de desconto. Então eu vou vir aqui e vou clicar em comprar agora. Vai me trazer para essa página, envio internacional grátis. Então eu vou estar importando o produto grátis sem pagar custo nenhum. Vou clicar aqui no grátis, vai mostrar as formas de pagamento. E eu vou vir em insira cupom de desconto, assim como no outro. Aqui você vai inserir o cupom e ter escolhido o produto. Então aqui no inserir o cupom, eu vou colocar o cupom que é precinho. Precinho. Inserir o cupom, eu vou clicar em confirmar. Clique em confirmar, pronto. Eu tenho um desconto de R$9,40, porque é o valor de 10% da minha compra. Eu vou clicar em continuar. E vocês podem ver que o meu produto, que seria de R$200, R$177, está sendo por R$84. Então é praticamente R$100 de desconto, usando a oferta do dia, junto com o cupom de desconto aqui do Mercado Livre. Então é muita promoção mesmo. Corram para aproveitar os dois cupons de desconto rolando aqui no aplicativo. E aí